Neste hospital o dia foi bem diferente. O mal de Parkinson, que vai apagando a conta gotas o que foi o Olívio Francisco. As funções comprometidas, pouca coordenação. Aos 62 anos, cada dia é menos vida. Essa é a face mais dura do mal de Parkinson. Neste hospital, 200 pacientes são atendidos diariamente. Enfrentam a dureza de uma doença que não tem cura. Mas aqui mesmo, eles dão esperança. Através do videogame, é preciso sonhar com uma qualidade de vida bem melhor. É o que você vai ver agora. Na salinha pequena, a Maria arrebenta. Você é uma veterana campeã, isso? Nunca tinha feito isso na minha vida. Fala a verdade. Nem por brincadeira. O jogo é facinho de aprender, olha aí. E olha o carinho da fisioterapeuta. Um strike quando ensina. Então, ó, bracinho pro lado. Trás. Vai pra trás. E chamou, força! O neurologista William é bom pra explicar o método, a abordagem terapêutica, agora pra jogar nem tanto. O videogame é uma estratégia usada porque, na verdade, o Parkinsoniano, ele perde uma função cerebral que a gente chama, é meio como um marca passo pro movimento. Então, várias estratégias visual, como é o videogame, o truque visual, música, tudo isso que tem um ritmo, uma frequência mais determinada, vai auxiliar muito o Parkinsoniano no movimento. Hoje também foi dia de pintura em tecido, outra brincadeira séria pra enganar a doença, que fica fora dessa tenda. Pra mim, se eles ficam contentes, eu fico muito mais porque a arte, ela cura realmente. A gente sabe de muito histórico de cura através da arte. Então, eu fico tão feliz de fazer um pouquinho do que eu sei. O Mário é aposentado ou pintor de tomates? Eu pintei bom, foi pra eu entrar lá de casa. Ah, é? É. Então você tem experiência, então? Agora aqui, aqui eu tô por fora mais que a orelha de gamela. Quando a tecnologia ou pequenos riscos no tecido se torna um remédio, é preciso enxergar que amanhã pode ser sempre melhor. Um strike. Boliche, tênis, o que vier, você joga. É, o que vier da água pra frente eu vou encarar. É, o que vier da água pra frente eu vou encarar.